Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje a gente vai fazer um trabalho da seguinte forma. Eu vou pedir um parâmetro para o usuário e esse parâmetro vai ser seis meses, por exemplo. Vai ser uma quantidade de meses que ele vai determinar. Baseado nessa quantidade de meses que ele determinar, eu vou fazer uma busca de todas as vendas que aconteceram por semana dentro dessa quantidade de meses, olhando de hoje para trás, beleza? Então, eu vou pedir só a quantidade de meses e meu script vai ter que identificar dentro desses meses quais são todas as semanas desse período e dentro de cada semana eu quero totalizar a quantidade de atendimento, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Eu vou passar um recadinho rápido aqui antes de começar, que é o seguinte. Como a gente está na semana de Natal e semana que vem é semana de Ano Novo, esse daqui vai ser o último vídeo longo que vai ter no canal dentro do ano, beleza? Porque daí, amanhã e quarta-feira, a gente vai ter só vídeo do Fast Tip, beleza? Eu vou preparar uns vídeos que daí, terça e quarta, certo? Que é amanhã e depois de amanhã. E na outra, segunda, terça e quarta, também vai ter Fast Tip, beleza? Nos dias 24 e 25 e no dia 31 e dia 1º não vai ter vídeo, beleza? Então, nem Fast Tip, nem desses vídeos mais cumpridos, beleza? Isso é porque é recesso de final de ano, vamos pegar mais leve, porque, afinal de contas, a gente precisa de uma folga também, beleza? Então, vamos começar o vídeo aqui fazendo o seguinte. A gente precisa identificar qual é a data de hoje, beleza? Para a gente poder identificar que o mês que nós estamos é o último mês da nossa cadeia. Daí, eu vou solicitar uma quantidade de meses por parâmetro e aí, a gente vai decrementando os meses até chegar no mês inicial, beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Select, pronto. NDB, Database. E aqui, eu vou pegar o quê? Current Date, beleza? Para a gente poder pegar a data atual. F9 aqui, a gente já está pegando a data atual, só que eu quero pegar 31 do 12 como o último dia do período que a gente vai utilizar. Então, como que eu tenho que fazer aqui? Como eu quero pegar o último dia do mês atual, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dia primeiro do mês seguinte ao mês atual, vou subtrair um dia e aí a gente vai chegar no último dia do mês atual, beleza? Então, como que a gente faz aqui, ó. Substring, abro parênteses e aí aqui eu vou pegar a data atual para um 1 for 8. O que eu estou fazendo aqui? Estou convertendo a data para string e aí estou pegando as oito primeiras posições, que são quatro do ano, uma posição do ifem, mais duas do mês, certo? E mais uma do próximo ifem. Então, a gente tem oito posições no total e aí, depois de ter essas oito posições, eu vou concatenar com o dia primeiro, beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó. Já que eu estou pegando o mês e ano disso daqui e convertendo para o dia primeiro do mês atual, eu preciso pegar o primeiro do mês seguinte. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Cast, abro parênteses, sdate para a gente converter isso daqui em data e aí vou somar um mês nisso daqui. Então, date add, abro parênteses, coloco aqui month, que eu vou mexer no mês, vírgula, um, vírgula, e aí qual é a data que eu vou mexer, que é essa data que está selecionada aqui, beleza? Fecho parênteses aqui e aí vou dar um F9 para a gente ver se deu certo. Então, eu já estou pegando o dia primeiro do mês seguinte. Então, falta só subtrair por um aqui e a gente já tem o último dia do mês atual, beleza? Então, a gente está no mês 12 de 2020 e ele já pegou o último dia do mês atual. Se o mês atual for novembro, ele vai pegar dia 30 normalzinho, beleza? Ele já vai entender isso, tranquilo? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse campo aqui como data final, beleza? Agora que eu tenho a data final, eu preciso ir subtraindo semana por semana até chegar na data inicial, baseada na quantidade de meses que o nosso cliente vai pedir, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer um select por fora, select, pronto. Abro parênteses, deixa eu colocar aqui certinho o select, porque ficou errado, né? E dentro tudo isso daqui para frente, fecho e chamo de P, P para parâmetro, beleza? Então, aqui eu posso recuperar P.data final, tranquilo? Daí, como que eu faço para subtrair uma quantidade de dias aqui para achar uma semana? Olha só, eu vou pegar essa mesma data final aqui e eu vou colocar aqui em cima como date add, abro parênteses, day, vírgula, menos 6, que é a quantidade de dias que eu quero subtrair de qual data? Vírgula da data final, beleza? Fecho parênteses aqui e vou chamar de data inicial, tranquilo? Vírgula aqui, vamos dar F9 para ver se deu certo. Olha só, se eu pegar aqui 31 do 12, deixa eu pegar esse calendário aqui para poder ajudar a gente, olha só, 31 do 12 menos 7 dias, seria o quê? Dia 25 de dezembro, tranquilo? Daí, qual que é a próxima semana antes dessa? Dia 24 a 18, depois 17 a 11, depois 10 a 4 e assim por diante até completar a quantidade de meses que o seu usuário for solicitar, beleza? Então, aqui, ó, tá certo ele vira até 25, porque ele considera dia 25 até o dia 31 e completa 7 dias, beleza? Então, subtrair 6, mas dá 7 dias completos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer uma recursividade para a gente poder encontrar as próximas semanas aqui antes dessa. Então, como que a gente faz? Coloca aqui, ó, if recursive rs, abro parênteses e aí vou colocar aqui identado, embaixo fecho parênteses, elimino esse espaço aqui e aqui eu vou colocar union all e aqui embaixo select from r, beleza? Aqui embaixo também, fora da recursividade, eu vou colocar o select from r para a gente poder disparar essa recursividade, certo? Senão ele não dispara. Então, eu vou colocar aqui, ó, asterisco, tranquilo? O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter também um campo de data inicial e data final, né? Já que eu estou trazendo dois campos ali e a gente está trabalhando com uma união, beleza? Então, qual que é a data inicial anterior a essa semana? Teoricamente, se a gente observar aqui no calendário de novo, ó, deixa eu abrir aqui, ele teria que ser do dia 24 até o dia 18, beleza? Aliás, do dia 18 até o dia 24, né? Se eu observar aqui no resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a data inicial menos quantos dias? Menos 7, beleza? Então, deixa eu fazer isso aqui, ó, date add, abro parênteses, date novo, vírgula, menos 7, vírgula, em qual data? R ponto data inicial, beleza? Então, eu estou subtraindo 7 dias nessa data aqui, vírgula. E aí, para poder achar a data final, a data final nada mais é do que um dia menos do que a data inicial do período seguinte, beleza? Então, o que a gente faz? R ponto data inicial, deixa eu copiar ele aqui, né? Fica mais fácil. Colocar aqui, menos 1, beleza? Então, a gente já tem data inicial e data final, vou dar um F9 e aí ele vai seguir a recursividade aqui até o limite dele. Então, vamos conferir aqui as datas. De forma decrescente aqui, ó, 31 a 25, 24 a 18, 17 a 11, 10 a 4 e foi seguindo. Vamos conferir aqui no calendário, deixa eu abrir aqui embaixo para ficar mais fácil, ó. Então, vou aqui para dezembro, certo? 31 a 25, tá certo ali? 24 a 18, tá certo ali, segundo registro, ó, 24 a 18. Depois 17 a 11, tá certo? Tá certo. 17 a 11, depois 10 a 4 e foi seguindo assim por diante, beleza? Então, a gente já tem uma semana de cada vez. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Preciso limitar para ele buscar somente as semanas até a quantidade de meses que eu informar. Então, como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou adicionar um R aqui da seguinte forma, ó. O R.DataInicial, certo? Que a data inicial desse período aqui, ó, que a gente está listando aqui, seja maior do que a data atual menos 6 meses, beleza? A data inicial que eu estou listando, ela precisa ser maior do que a data inicial, que seja, por exemplo, o dia 1º do mês, de acordo com a quantidade de meses para trás que eu quero subtrair, beleza? Então, se o usuário escolher 6 meses, ele vai ter que contar 6 meses para trás da data atual, certo? E aí, vai ter que pegar o dia 1º desse mês e considerar ele como limite inferior, beleza? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Primeiro, eu vou subtrair uma quantidade de meses solicitada por parâmetro da data atual. Então, vou fazer assim, ó, date, add, abre e fecha o parênteses aqui. Vou mexer no quê? No mês. Então, month aqui no começo, vírgula. Qual é o número de meses? Esse eu vou solicitar pelo parâmetro. Então, cast, abre e fecha o parênteses, dois pontos, p, qtd, mês, certo? s, small, int, beleza? Aqui é uma quantidade pequena, então pode ser small, int. Vezes menos 1, tá? Então, por que eu vou colocar aqui vezes menos 1? Para que eu subtraia essa quantidade de meses, certo? Se eu colocar positivo, ele vai somar. Em cima de qual data? Vírgula, current, date, beleza? Ficou errado aqui, ó. Não erra mais. Então, beleza. Então, aqui a gente já tem a nossa subtração de 6 meses. Porém, olha só. Deixa eu copiar esse cara aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, assim, ó. Ctrl V, certo? Para a gente poder ter esse resultado em tela, para a gente ver se está certo. Vou dar um F9 e aí vou digitar. Quantidade de meses. Colocar dois meses, certo? Então, eu teria que pegar dezembro e novembro. Beleza? Ok? E olha só. Ele me trouxe desde outubro até dezembro. Então, eu não quero isso, porque ele trouxe três meses. Então, eu tenho que subtrair um mês da quantidade informada pelo parâmetro. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Abro parênteses nesse cara aqui, certo? Fecho ele aqui também. E dentro desse parênteses que eu acabei de abrir, antes de multiplicar por menos 1, eu vou subtrair por 1. Beleza? F9 de novo. Coloco dois meses do mesmo jeito. Ctrl Enter. E aí, agora a gente está pegando novembro e dezembro. Beleza? Vamos arrumar essa recursividade aqui, porque olha só. A gente está pegando aqui, ó. O Date ADD, ele está trazendo sempre o dia 21. Só que eu quero trazer a partir do dia 1. Beleza? Então, o que a gente faz aqui? Deixa eu tirar esse cara daqui, porque eu não preciso mais dele. Beleza? Deixar o asterisco aqui só. E aí, aqui, ó. Eu preciso considerar só o dia 1. Então, a gente vai usar a mesma técnica ali de cima, que é colocar substring, abro parênteses. Vou pegar toda essa data aqui, from 1, for 8, fecho parênteses e concateno com, abro aspas, 0, 1, fecho aspas. Beleza? Tudo isso daqui vai se transformar em uma data. Então, cast, abro parênteses aqui, as Date. Beleza? Fecho parênteses aqui. Então, tá. A gente já tem a data do dia 1 sendo considerada aqui. Vou dar F9 de novo. Ctrl Enter. E aí, vamos observar o seguinte. Olha só. Eu pedi dois meses para trás, então ele considerou menos seis dias na primeira vez, depois menos sete, menos sete, menos sete, e foi chegando até chegar aqui, ó. 5 do 11, que é o último dia, e 30 do 10. Só que, olha só. Se eu considerar 30 do 10, eu vou estar pegando o período do mês 10. Mas eu não quero pegar dados do mês 10. Eu quero pegar dados só de novembro. Então, caso essa data aqui seja menor do que o dia 1 calculado por essa fórmula que eu acabei de fazer aqui, ó. Então, eu quero que ele considere o dia 1 como período, beleza? Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu copiar todo esse cara aqui. E aí, eu vou fazer assim, ó. Case. Wem. Daí, esse Date ADD, certo? Que é a data que está sendo retornada aqui já, beleza? Se essa data aqui for menor do que Ctrl V, certo? Que é toda essa data desse parâmetro aqui, ó. Que vai retornar o dia 1 lá do limite da quantidade de meses que o seu usuário solicitou, certo? Então, se for menor, então, considera o quê? Essa própria data. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, DEM, Ctrl V de novo, certo? Agora, se não for menor, que for o caso de ser maior ou igual, ELSE, ele vai considerar o próprio Date ADD aqui, beleza? Que faz a subtração de sete dias. Então, enquanto ele não for menor que a data limite inicial, a gente vai subtraindo de set em sete dias. É menor? Então, a gente considera o dia 1 para poder encerrar a nossa cadeia, beleza? Então, F9 aqui de novo. Ó, faltou colocar uma vírgula. F9 de novo. Ainda ficou errado aqui, porque faltou encerrar o end também, né, do case. End aqui, beleza? Agora sim, F9. E aí, a gente pode informar. Dois meses aqui. Daí, o que ele faz? Ele me traz aqui, ó. Do 31 do 12 a 25 do 12. 24 a 18. 17 a 11. E assim por diante. E perceba. Aqui, no dia 3 do 12, que é a data final, ele invadiu novembro, tá vendo? Então, ele pegou do dia 3 até o dia 27. Mas, na verdade, eu quero pegar aqui do dia 3 ao dia 1, porque eu quero que dezembro fique fechado. Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de fazer essa comparação aqui, ó, com a data que foi informada lá no início do período, calculado, baseado na quantidade de meses que seu usuário solicitou. Então, eu vou apagar isso daqui. E essa comparação não vai mais ser através disso. E, consequentemente, também não vai ser isso daqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ao invés de fazer essa comparação ali, eu vou pegar a data inicial como dia 1, beleza? Então, eu vou considerar só o mês e ano, eu vou colocar o dia 1. Então, se for menor do que o dia 1, eu considero sempre o dia 1. Então, como que eu vou fazer? Ctrl V aqui nessa data, eu vou pegar substring, abro parênteses, pronto, 1 for 8, certo? Fecho parênteses aqui, concateno com 01, beleza? E aí, eu vou castear isso daqui, ó, com cast as date, beleza? Então, tá. Aqui, eu já estou considerando isso. E aí, isso daqui vai retornar o dia 1 do mês que está na data inicial, certo? Diz, considera o dia daqui, porém, considera mês e ano. E aí, se ele for menor, então, eu vou colocar para ele pegar o dia 1. Caso contrário, ele vai pegar essa subtração de 7 dias, beleza? Então, F9 aqui, ó, Ctrl Enter. E aí, vamos ver o resultado. 31, 25, 24, 18, 17, 11, 10, 4, 3, 1 de dezembro, certo? Daí, ele chegou aqui, ó, 30 do 11, mas ele pegou data errada aqui, certo? Então, por que ele pegou data errada? Porque ele está comparando com a data inicial anterior, antes de fazer essa subtração. Então, o que eu preciso fazer aqui, ó? Vamos subtrair 1 nessa data inicial aqui, ó, menos 1, certo? Posso até colocar entre parênteses aqui para ele poder fazer a conta primeiro, garantir que vai dar certinho. Porque daí, se for dia 1, ele vai subtrair para o dia 30 do mês anterior, ou dia 31, ou dia 29, dia 28, né? E aí, quando ele faz essa subtração, quer dizer que ele já chegou no mês anterior. E aí, ele vai pegar o dia 1 do mês anterior, beleza? Então, vamos testar isso daqui e ver se vai dar certo. F9, Ctrl Enter. E aí, ele chega aqui, ó, vamos ver, 31 a 25, 24 a 18, 17 a 11, 10 a 4, 3 a 1, 30 a 24, beleza? Vamos ver aqui, ó, deixa eu abrir o calendário aqui. Então, no mês de novembro, quando ele pega dia 30, o que que acontece? Ele pega do dia 30 até o dia 24, daí tem que ser 23 e 17. Vamos ver se deu certo aqui, ó, 23 e 17. Então, tá certinho. E aí, quando chegou aqui no dia 2 de novembro, ele pegou a partir do dia 1 de novembro, beleza? Então, apesar de eu ter começado 7 em 7 dias considerando períodos anteriores, eu nunca vou misturar um mês com outro. Então, se eu quiser totalizar depois, ó, o total de dezembro é isso daqui, considerando 7 em 7 dias de trás para frente, beleza? Então, dessa forma aqui, eu não misturo os meses. Se eu quiser fazer uma totalização por mês, depois fica fácil. E aí, aqui, basta agora só pegar essas datas aqui que eu tenho e fazer a junção na tabela de atendimento ou de venda que você tiver aí. Então, fazer assim, ó, left join atendimento a on a.data between r.data underline inicial and r.data underline final, beleza? Daí, aqui, olha só, estou tentando fazer uma junção na tabela atendimento. Vou colocar aqui r.data inicial, r.data final para a gente saber qual é o período que está se referindo e sum, abre o fio de parênteses, aponto valor, beleza? Vou chamar isso aqui de total. Daí, eu coloco aqui um group by, certo? Group by 1,2, que são as duas primeiras colunas que estão fora do sum. E aí, vou dar um f9 aqui para a gente poder ver o resultado. E olha só, eu não tenho dados de atendimento nesse período. E para não mostrar nulo aqui, eu posso colocar até zero, certo? Então, coalesce aqui, ó, coalesce aqui, abro o parênteses e coloco vírgula zero. Fecho o parênteses e aí f9, tá? Então, a gente já tem esse resultado aqui com zero, porém, eu não tenho dados na tabela de atendimento para esse período. O que eu vou fazer? Eu vou mandar ele pegar um período de 12 meses, ou seja, de janeiro em diante. Então, eu coloco 12 meses aqui, enter. E aí, vamos ver, ele trouxe aqui 1º de janeiro de 2020 a 3 de janeiro de 2020. Observe, aqui ele não pegou 7 dias. Por quê? Porque ele sempre considera de trás para frente. Se eu ordenar aqui de forma decrescente, ó, eu estou pegando 31 de 12 a 25. Então, deu 7 dias. 24, 18, assim por diante. Chegou lá no final, ó, ele pegou do dia 3 ao dia 1, certo? Agora, por que que quando eu dou F9, ele me traz ordenado de forma crescente? Por causa do Group By, tá? O nosso Group By, quando a gente usa ele, apesar de não utilizar a ordenação, ele ordena esses registros aqui para ele saber. Quando houve alteração, significa que eu preciso imprimir uma nova linha, certo? Eu paro de somar e imprimo uma nova linha, beleza? Então, ele vai trazer ordenado, se eu quiser colocar em ordem decrescente, eu vou fazer assim, ó, order by r.data inicial 10, certo? F9. E aí, a gente já tem o resultado agrupado, porém, de forma decrescente. Vamos lá para o final para ver onde começa a ter dados. Olha só. No mês 7, começou a ter dados aqui, certo? Foi o último mês que teve dados aqui para poder ser exportado. A partir daí, eu tenho os dados de atendimento, beleza? Meu banco aqui não tem informações lá para cima nos meses mais recentes, certo? Então, aqui a gente já consegue fazer uma totalização de valores por semana dentro de uma quantidade de meses que for informada pelo usuário. Lembrando que aqui eu considerei só a quantidade de meses e o seu usuário vai informar, ó, eu quero os últimos 6 meses, eu quero os últimos 3 meses, 2 meses, o último mês. Então, eu coloco 1 aqui, por exemplo, ele traz só mês 12. E não mistura nada com o mês anterior, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Quero te desejar profundamente boas festas, né? Eu sei que com essa pandemia fica complicado você festar, mas não sei como que você vai se reunir, se você vai fazer online, se você vai fazer uma live. Mas eu espero que seu final de ano seja muito bom, seu Natal seja muito bom. São os meus mais sinceros votos aí de alegria e paz e saúde para todo mundo, beleza? E sucesso também, porque a gente precisa, né? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Feliz Natal e feliz 2021. Valeu! E aí E aí Tchau.